Eu disse que eu tentaria embaixo d'água, eu prometia Sobre o céu rosa eu descanso em paz Vem lançar, vem cantar, vamos nos divertir então No meu barco de brinquedo eu vou delejar Tudo aqui em volta é cinza, falta um pouco de ginga Acho que eu vou me perder nesse carnaval Apenas um navegante, eu sou só um informante Me conta Por onde você andou? A gente está empatado de um lado, sempre errado Sempre errado Eu sou soldado não amado, às vezes é complicado Vou estar enganado Viva e reviva quantas vezes necessário Tirei a escolha certa de aniversário Me conta Por onde você andou? A gente está empatado de um lado, sempre errado Sempre errado Me conta Pra qual lado você foi? A gente está empatado de um lado, sempre errado A gente foi procurado, mas eu nunca fui achado Não encontrado Não encontrado Eu sou pirata que te jogou no tubarão Eu sou pirata que te jogou no tubarão Eu sou pirata que te salvou no tubarão Eu sou pirata que te salvou no tubarão Já viajou no tubarão Já viajou por um mundo, vai lá, vai lá, vai lá Já vi gente quebrando a lei do rei Amém.